Aqui, Pedrinho, deixa eu lhe ensinar como é que eu faço, olha, eu pego aqui esses pintinhos que são dessa cruza, esses que estão soltos aqui já estão marcados, e os que estão para nascer aí é porque a 051 tinha muito ovo, já deixei solto, fecho aqui, aí vem aqui no papelzinho aqui, olha, o papelzinho aqui é a humana 380, que é uma galinha de Davi do Rama, e é os últimos filhos do Bomba de Sena que eu cruzei, antes de mandar para Bolívia, nasceu já 3 pintinhos aqui, e aqui, fecho aqui novamente, Não, pode ir, pode deixar, coloca aqui, olha, aí cheguei aqui no meu papel, Olha a humana da data 380, coloca aqui, número 4, alma, 380, dedo 4, pé direito, dedo de trás, chega aqui com a tesourinha, Pé direito, dedo de trás, pé direito, dedo de trás, pé direito, dedo de trás, estão marcadinhos, Vamos para dentro da chocadeira novamente, e assim sucessivamente, a marcação sempre eu faço assim, anoto aqui, e é isso.